Então, cara, você é médico, você era o médico do SUS, é isso? Como é que era a parada? É, assim que eu terminei a faculdade, fiz lá na Paraíba, né, eu fui trabalhar num serviço de emergência, que é SAMU, tá? E aí eu postei uma foto, como eu sempre fazia, né, era corriqueiro no meu trabalho, eu gosto de me expor, eu gosto de tirar foto, fazer vídeo. E aí, uma foto exclusivamente, ela girou aí o Brasil todo, inclusive em outros países, Argentina, México, enfim. E a mulherada caiu em cima achando que eu era o hétero gostosão da SAMU. Foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso, é uma foto que tu bota, que ainda tá no teu Twitter lá, tem uma foto lá, mais antiga tua, parece que tu tá tirando no espelho, né? Isso, foi no espelho. É, você tinha uma afeição muito diferente lá, cara, não é? Eu era mais magro, né, eu não tinha feito nenhum procedimento, nenhum preenchimento, hoje eu sou harmonizada, né? Entendi. É, então naquela época eu era, eu ainda não tinha ido pro lado da estética, eu tava ainda começando a carreira de médico. Ah, então aquilo ali foi bem no comecinho, do máximo médico. Isso, foi o meu primeiro emprego, na verdade. Caralho, que interessante. Então, pera, você ficou médico não tanto tempo assim, né? Faz quatro anos. Você chegou a terminar a faculdade? Sim. Ah, legal, legal. Sou médico. E gato. Mas foi louco isso daí, eu lembro, eu lembro de verdade que as mulheres ficaram malucas, cara. Sim. Caralho, esse cara aí, olha essa cara lindo, não sei o que. E naquela época tinha muito esse lance de grupo do Facebook, né? Tinha o grupo da Gina Indelicada, as palitas, o Alfinetei, Barbie sem can, enfim. É, recebi muita cantada de mulher e de homem também, porque, né? Entendi. Faz parte. E aí, e aí você, como, como é que foi isso? Porque assim, você é gay? Daí você fica recebendo um monte de cantada de mulher. Como é que foi essa porra? Tu esperava isso? Olha, eu acho que a internet tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu não me surpreendo mais. Mas eu fiquei surpreso com as mulheres acharem que eu era hétero. Eu me olhava assim, eu nunca me acharia hétero. Sério? Sim. Caralho. Até hoje tem mulher que acha que eu sou hétero, e eu digo, que porra é essa? Bom, é, naquela época, assim, com todo respeito, por favor não me entenda mal, mas assim, naquela época quando eu via, quando eu via assim o caralho, eu não achava que você era gay na verdade, porque não dá pra dizer que você é gay por uma foto, por aquela foto específica. Nem eu me achei gay naquela foto. Pois é, pois é. Será que eu era hétero? Será? Olha aí. Já tava já com o Clayson? Não. Aí o Clayson apareceu um pouco depois daquela foto. Eu tava lá bombando na internet, ganhando meus seguidores, e o Clayson viu o meu nariz, tá? Não foi cirurgia plástica, mas ele meio que queria o meu nariz nele. Entendeu? Entendi. Então a desculpa dele foi o nariz, né? Ele queria o seu nariz. Passa esse nariz em mim, amor. Não é Clayson. E aí ele começou a conversar comigo, foi me conhecer, e desde então a gente tá junto. Entendi. E aí, cara...